...dessa poça-feira, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E aqui dá pra ver... Aqui dá pra ver a cidade aqui, nessa região aqui. Então vocês podem notar que é uma ferida que não vai mais se fechar. Aquele buraco vai ficar ali pra toda vida, cheio d'água. Igual como aqui no nosso capivari. E tem um buraco ali, e de vez em quando morre alguém. E é um buraquinho, perto de uma fossa satélite, tá lá? Então, só pra gente tomar um certo cuidado com o empreendimento, que não é bem aquilo que eles pregam na realidade. E o mais agravante de estudo é que todos os estudos apontam essa região como uma área tremendamente instável. A gente viu esses problemas que houve agora de deslizamentos com essas chuvas torrenciais que houve, que matou um monte de gente, destruiu várias casas. Essa região, ela tem a mesma característica, é um solo totalmente instável. O que eles pretendem fazer aí é uma verdadeira loucura. Uma barragem de 60 metros de terra, com lodo tóxico, com produtos até, como a gente falou, minérios radioativos, isso pode tornar a nossa região aqui como uma região totalmente morta e imprópria para a vida humana, se isso vier como um desastre desse acontecer. Isso tudo não se ouve falar, vocês não ouvem isso nos jornais, não veem isso na TV. Por quê? Porque o interesse econômico abafa tudo isso. Eles não têm interesse de divulgar isso porque essas grandes empresas, elas fazem campanhas maravilhosas de meio ambiente, entopem a mídia com o dinheiro, nesse sentido, e mascaram como se eles fossem ainda os benfeitores na questão ambiental. Se posam de bom moço e por trás estão armando e estão pouco interessados com a questão da vida das pessoas que vivem na região. Todos os empreendimentos que a Bung vinha fazendo, e lá em Minas Gerais, esse é um exemplo, e outros, têm problemas seríssimos, tanto de ordem trabalhista, como eles tratam as pessoas que trabalham praticamente num trabalho escravo, mantém alojamentos fechados. A coisa é seríssima. Aqui eles pretendiam fazer, dentro dessa planta industrial de Amitápolis, a mesma coisa, uma fábrica de fosfato, que vai misturar esse fosfato com ácido sulfúrico e vai criar o superfosfato, que é esse adubo que a gente... O adubo químico. O adubo químico, as bolinhas, aquelas que são vendidas, que são usadas nas plantações em larga escala. Tudo isso é um contrassenso, parece que é uma provocação para aquela região que descobriu uma vocação que não precisa disso. Eles produzem ali de forma... Orgânica. Natural, orgânica, material todo, sem a necessidade de adubação. E essa fábrica de ácido sulfúrico, além dos problemas locais, ela vai gerar contaminação do ar, ou seja, nós vamos ter problemas maiores de chuva ácida na região, nós vamos ter problema desse material carrear nos rios e contaminar todo o lençol freático da região com essa questão do ácido sulfúrico, além do risco do transporte do material que eles vão fazer para o processo industrial. Uma unidade estaria lá em Lages e a outra ponta seria no porto de Imbituba. Então, para fazer esse processo de transporte, eles estariam usando uma frota de caminhões de trem, que são aqueles caminhões bipartidos, duas partes, e estariam utilizando todas as nossas rodovias que não têm estrutura para isso, para comportar esse trânsito. Agravado a isso numa região turística, de Serra, que é uma região com estradas sinuosas. Então, isso seria um caos para a região. E esse pessoal, simplesmente, isso não foi considerado meio arrindo. Essas coisas eles não consideraram um estudo de impacto ambiental. Então, uma coisa feita só para realmente ser aprovada em gabinete, já com acertos feitos com os políticos que estiveram envolvidos com isso, para que pudessem se beneficiar disso. Uma empresa, com essa ação que a gente fez, esse movimento, e fomos ganhando força, como disse o Heraldo, eu recebi um e-mail desesperado de uma pessoa dizendo eu não sei mais o que fazer, a gente não vê nada no jornal, não vê que poderia me ajudar. Digo, olha, eu vou usar a rede que eu tenho de informação, que são os blogs, que são os boletins que a gente publica, os contatos de e-mail, e vou tentar levar isso para frente. Pessoas que têm o mesmo tipo de interesse que a gente, de mostrar a verdade. E aí começou, eu chamei o Heraldo, chamamos outras pessoas, o vereador Dura se envolveu, outras pessoas daquela região lá se manifestaram, nós criamos um grupo de trabalhos, chamado o Grupo Nascentes, que é esse site que está aqui. E aí se juntaram a nós técnicos, pessoas com experiência na questão ambiental, pessoal lá do Mato Grosso, que já enfrentou várias questões desse tipo, a doutora Sônia, que foi um excelente suporte para o nosso trabalho, que ela contestou e mostrou por A e por B nessa audiência de Braço do Norte, que o que eles estavam apresentando ali era totalmente fantasioso. Por exemplo, eles faziam uma simulação do uso da água do rio Pinheiros, que era o rio onde eles estariam utilizando. Pelo que eles mostravam ali, eles utilizariam, e a doutora Sônia mostrou, que se eles utilizassem aquela água da forma que eles estavam fazendo, não ia sobrar nem uma gota de água mais, eles iam utilizar todo o potencial do rio, só para a indústria. Se não houvesse nenhuma seca. Isso nas condições normais, sem uma questão de... Na época de seca nem se fala, né? Eles passariam necessidade e a população já estava sem água todo esse tempo. Então, para vocês verem a gravidade que é as questões ambientais, a gente... Vocês que estão em um curso de especialização nessa área, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não se mudam com o que está na mídia convencional, porque a verdade não está sendo dita no dia a dia. Então, o que vocês precisam fazer é muita pesquisa. Como é que andou esse processo? Está parado ou estão construindo as circunstâncias mesmo com o processo? Não, o processo foi embargado pela Justiça Federal, já é a oitava liminar que a gente vence. Diversas vezes eles tentaram recorrer, o governo do Estado, a Fátima, tentou recorrer, a empresa tentou recorrer, e oito vezes, tanto no Ministério Público Federal em Florianópolis, na quarta região de Porto Alegre, que é o Supremo, deu o liminar favorável, por unanimidade. Porque é um verdadeiro absurdo. O que eles estão propondo é um verdadeiro absurdo. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem visto aí comentários na mídia, o pessoal crucificando o Ministério Público Federal. Muitas vezes a gente viu dizer agora, há pouco tempo atrás, o governo federal, inclusive, tentou proibir a ação de um procurador da República, do Ministério Público Federal, em função da questão ambiental. mostrando como se o cara fosse um chato na questão, aquela velha questão dos eco-chatos. Qualquer pessoa que defenda uma questão ambiental, nosso próprio Presidente da República considera as questões ambientais um problema. O governador do Estado considera as questões ambientais um problema. Se vocês lerem o jornal de hoje, essa liberação da Interpraias aqui, o argumento ali é o seguinte, não tinha saído ainda por causa dos entraves ambientais. Mas é que eles querem fazer vista grossa para essas questões. Eles não querem considerar o impacto ambiental que isso vai trazer. Parece ser a gente que convive com o progresso, vive no dia a dia com as coisas, e com a facilidade de um asfalto. Parece ser maravilhoso.